Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de dicas rapidinhas de cozinha. Eu sempre tô trazendo esse tipo de vídeo aqui no canal, que é um vídeo mais curtinho, só com uma diquinha assim que eu sempre faço aqui na minha casa, de cozinha assim, pra me ganhar tempo, pra me ajudar. E aí eu gosto de compartilhar essas dicas com vocês. Eu espero que vocês gostem e se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei pra mim, pra eu saber que vocês estão gostando e eu trazer mais vídeos nesse estilo. Me segue também lá no Instagram, o link dele tá aqui na descrição do vídeo. Lá no meu Instagram eu tô postando sempre tudo sobre o canal, posto outras coisas, fotos do nosso dia aqui. Então se você quer ver tudo lá, me segue pra você acompanhar, tá bom? E a minha dica de hoje é de cheiro verde. Então assim, quando a gente vai comprar o cheiro verde, pelo menos eu compro, eu não sei se vocês consomem, mas eu gosto muito de cheiro verde, principalmente pra colocar no feijão. E aí o que que acontece? A gente sabe que essas coisas estragam muito rápido, né? Cheiro verde, couve, enfim, verduras, hortaliças, elas estragam mais rápido. E a minha dica primeira é a seguinte, pra você ter um, assim, ganhar mais tempo na cozinha, você cortar esse cheiro verde bem picadinho e já guardar na tigelinha. Porque às vezes, eu já vi pessoas fazerem isso, compram um cheiro verde lá, né? Só corta ele na hora que vai usar. Então vai lá fazer o feijão, vai colocar um cheiro verde, vai lá pega o cheiro verde na cozinha, corta um pouquinho, joga e guarda o restante na geladeira. E com isso, primeiro que você perde tempo, porque você toda vez vai ter que cortar e também você não vai armazenar direito na gelada e ele vai acabar estragando. Então são duas dicas, que é, primeiro, você cortar ele bem picadinho, bonitinho, coloca numa vasilhinha, que aí toda vez que você for cozinhar, você só vai nessa vasilhinha, pega a quantidade que você quer, bota ali no alimento. E a outra é pra armazenar, você colocar essa tigelinha no congelador, porque eu já fiz colocando direto na geladeira, sem ser no congelador e estragou meu cheiro verde, sabe? Ele ficou fedendo, ficou escuro e aí eu tive que jogar fora. Então, quando eu coloquei no congelador, ele durou muito mais. Então é você fazer isso. Cortou ele bem picadinho, coloca numa vasilhinha e coloca no congelador. Mas aí, quando você for cozinhar, quando você vai pegar, ele tá bem duro, né? Porque tava no congelador e fica difícil de você tirar. Então, se você sabe o que você vai usar, você tira ele da geladeira alguns minutinhos antes de você usar, pra ele dando uma descongelada, assim, básica. E aí, você pega e usa. Pode ter certeza que vai te ajudar muito, que você não vai ficar precisando cortar direto. O cheiro verde já vai tá cortadinho pra você. E também, ele vai durar muito mais tempo sendo armazenado no congelador, tá? É assim que eu faço aqui na minha casa e pra mim, dá muito certo. E é isso, gente. A diquinha hoje, rapidinha, foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é mais curto porque ele é de diquinha. Então, é isso. Acompanhe os vídeos aqui do canal, tá? A gente tá tendo vídeo todos os dias. Todo vídeo eu falo isso, que é porque, às vezes, cai uma pessoa nova aqui e não sabe. Então, eu sempre falo que esse mês a gente tá tendo vídeo todos os dias. Então, se inscreve pra você acompanhar, tá? Então, vai ter ainda muito vídeo legal aqui no canal. Então, você tem que se inscrever pra acompanhar, tá bom? Então, a dica de hoje foi essa. E já me conta aí nos comentários se vocês fazem isso, como é que vocês usam o cheiro verde aí na casa de vocês. Se vocês fazem dessa mesma forma que eu, que eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!